Alexandre Laps aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise e hoje meus amigos um vídeo para nossa playlist de builds tá gente já tem vários vídeos por lá se vocês não viram vale a pena dar uma olhada vou deixar o link aí na descrição e vou estar trazendo para vocês uma build de arco de endgame isso mesmo requisito é que você já tenha zerado o game tá para você conseguir todas as joias equipamentos tudo que eu vou mostrar aqui lembrando esse tipo de vídeo a gente sempre deixa um gameplay de fundo aí demonstrando também a build e no decorrer desse vídeo eu vou ir falando sobre ela sobre os atributos né sobre as skills ativas adornos e tudo mais e vou explicando melhor cada uma das coisas ok se você curte esse vídeo não esquece aí no decorrer dele deixar o like zinho o comentário dessa forma o YouTube entrega um vídeo para mais pessoas tá pessoal dito isso então bora para o vídeo meus amigos essa vídeo que eu vou mostrar para vocês ela serve para qualquer elemento tá vocês estão vendo ali elemento água mas ela pode ser alterada de forma que ela seja utilizada para qualquer elemento seja fogo raio dragão né água ou gelo certo ela está usando aqui o arco frenesi S que é um arco que você faz o rampaio vai ter que farmar o material ali do frenesi vai precisar desse capacete pena arco magnífico que você vai pegar mais próximo do final do jogo se não me engano tem uma arena que tem um rajangue bariótico vai dar o material necessário para você fazer esse capacete os demais as demais peças da armadura você faz tranquilo tá eu tô usando aqui um talismã da tempestade que lhe dá dois níveis de aumento de regeneração dois níveis de constituição ele tem um engaste nível 2 onde a gente colocou uma joia de surto de vigor beleza deixa eu mostrar aqui os atributos então ele tem aqui esse especificamente o de água do rampage ele tem 34 de elemento água 373 de defesa e zero por cento de afinidade a nossa build ele não tem muitas resistências né o arco é mais na esquiva mesmo mas na defesa e no time eu estou utilizando as habilidades de troca que disparo potente passo lateral energizante e mira aérea mas fica ao seu critério ao seu estilo de jogo aí tá bom e aqui as habilidades que a gente tem ativo ataque de água no máximo ou seja você vai dependendo do arco do frenes vou mostrar os aumentos que você faz né se você escolher ele do tipo água você vai colocar água no máximo e aí tem constituição com a exploração de fraqueza 3 surto de vigor 3 aumento normal bar rápida 3 aumente né de regeneração 2 energizar o arco mais nível 1 agora abordando as esquivas de forma mais detalhada para vocês entenderem então basicamente ataque de água mais 5 ele vai aumentar o nosso ataque elemental da arma tá em vinte por cento e vai dar um bônus de mais quatro então se você tá focando no elemento sempre vai tentar colocar aquele elemento no nível máximo beleza constituição nível 4 basicamente ela reduz o consumo fixo de vigor em 50 por cento então já vamos ter uma economia né no esgotamento digamos assim do nosso vigor que é o principal aí quando você tá jogando de arco os dashes você faz né todo o gerenciamento de estamina né tudo isso aí você vai ter um esgotamento menor e no nível máximo na verdade a gente está no nível 4 nem colocou no nível 5 no nível 4 ele vai ter aí uma taxa de esgotamento menor né em 40 por cento basicamente a exploração de fraqueza no nível 3 ela basicamente vai nos dar 50 por cento de afinidade quando a gente acertar em um ponto fraco do monstro daí a importância de olhar aquela tabelinha de hitzones sempre que você for caçar a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu abordo aquela tabela explico detalhadamente que que vocês tem que se preocupar quem tá utilizando aí qualquer arma né principalmente os ganhos é mais importante porque os monstros vão ter fraquezas mais específicas quando o cara tá jogando de ganha que você tem que explorar então tem que ficar muito ligado nessa tabela tanto para fraqueza elemental quanto para os pontos fracos dos monstros tá vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo vou deixar aí no card e também na descrição basicamente então a gente ganha cinquenta por cento de afinidade afinidade ela é a nossa probabilidade de acertar um dano crítico dano crítico quando você acerta um dano crítico ele tem vinte e cinco por cento a mais de dano tá e se você tiver o reforço crítico que não temos nessa build normalmente escala ainda mais esse esse percentual então é importantíssimo a gente colocar o nosso afinidade bem alta surto de vigor aqui no nível 3 ele vai nos dá velocidade de regeneração do surto de vigor em 40 por cento como o arco é focado em gerenciamento de estamina a constituição junto com o surto de vigor ajudam muito aí nesse gerenciamento de estamina né e o surto de vigor especificamente ajuda nessa regeneração rápida aí do nosso vigor da nossa estamina dessa forma a gente consegue sempre estar nos mais charges máximo aí do arco né dando o máximo de dano beleza porque a cada nível de charge você dá você consome bastante de da barra de stamina aumento de normal barra rápida que que essa skill faz ela aumenta bastante o poder de munição normal e flechas rápidas esse arco aqui vocês vão ver que o aumento que eu dei para ele ele coloca todos os disparos como flechas rápidas dessa forma essa skill no nível 3 vai aumentar bastante o poder dessas flechas rápidas e consequentemente a gente vai ter mais dano o aumento de regeneração nível 2 veio por meio daquele talismã que a gente tá utilizando energizar mais o arco vai nos dar mais um nível de charge basicamente mais um nível de carga que consequentemente afeta muito o gameplay e incrementa muito o dano do arco não à toa essa joia essa parte da armadura ela só é liberada ali mais para o final do jogo beleza agora a parte de adornos a no capacete a gente não tem espaço para fazer adornos no peitoral estamos usando aqui duas joias atenuadoras e uma joia do riacho para o ataque de água aqui no nos braços duas joias de riacho na cintura uma joia de tiro forte mais três e uma joia atenuadora e uma joia do riacho aqui uma joia do riacho nas pernas e no talismã a gente está utilizando uma joia de surto de vigor basicamente é isso que você precisa aqui parte de adornos agora eu vou no ferreiro mostrar para vocês a parte de aumento da água e aqui no ferreiro vai ter essa parte definibilidade de frenesi basicamente a gente vem até a nossa arma eu vou mostrar para vocês como estão as melhorias aqui dessa arma então a gente colocou reforço alimentar um que vai aumentar o dano elemento da nossa arma como estamos utilizando esse arco do frenesi aqui você pode escolher qual elemento certo estamos utilizando o elemento água para esse ar você pode ter vários arcos iguais que você pode forjar e aí para cada um você coloca um elemento diferente por isso que eu falei a build vai ser similar basicamente que você vai mudar é aqui o tipo de elemento e os adornos lá em vez de você colocar os adornos de reforço né de dano de águas coloca de fogo dragão raio etc beleza aqui atirando rápido basicamente modifica as armas para ataques energizados rápidos a gente tá utilizando esse usar o revestimento de poder você pode escolher outros revestimentos né que você quer potencializar usar por exemplo usar o revestimento de paralisia permite ação de revestimentos paralisantes e os potencializa mas reduz o ataque em 10 basicamente a gente só tá colocando aqui para usar o revestimento de poder que ele é muito bom já aumenta bem o dano também certo aqui temos a parte de revestimento novamente e eu coloquei aqui o revestimento de exaustão aí fica seu critério também dependendo da luta dependendo da fraqueza do monstro que mostra lá na tabelinha de decisões você pode vir aqui e mudar a habilidade de frenesi também o fim a gente está utilizando disparo parabólico que é aquele tiro especial que você dá para cima é mais utilizado no multiplayer tá isso aqui não vai afetar tanto o gameplay está utilizando aqui o disparo de regeneração mas normalmente no gameplay você não vai usar muito esse disparo parabólico como eu falei com vocês vocês podem aí forjar vários arcos do frenesi se você não quiser ficar usando bilhetes toda vez que você for selecionar o seu elemento tá E aí você faz um para cada elemento e coloca lá aquelas configurações de habilidades do frenesi para cada um deles você faz aqui a modificação de build basicamente vai mudando ali o elemento tá vendo essa é a ideia então é isso meus amigos esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar aí a sua avaliação comentário que é muito importante aqui para mim no YouTube se você é novo por aqui fica convite para se inscrever se você puder me dar uma moral lá no Instagram segue lá Alexandre Leps eu faço lives lá no tweet também procura por LepsTV e segue lá se você quiser acompanhar mas é isso então vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui e aí e aí e aí